Galera, o negócio é o seguinte, tem aqui um ovo, um kinder, e tem aqui vários pequenininhos que a gente fazer caçar os ovos. E a Karina tá querendo um ovo, né? Chegou o momento de dar o ovo da Páscoa pra ela. Deve ter dado já, um ontem, um hoje cedo. Então agora já é de noite, hoje é domingo de Páscoa, mas é a noite que ela tava na casa da vovó, né? Então o que que eu vou fazer? Vou esconder tudo agora, e ela vai ter que procurar. Vamos ver se ela achou um grandão, onde eu escondo o ovo? É um lugar bem difícil, cara. Já sei, olha o que eu escondo na mão. Vamos ver se funciona. Esse sofá aqui, ó. Olha aqui. Ixi. Tem que tirar aqui o pano, aqui, ó. Olha aqui, ó. E tem um compartimento aqui, ó. Tem aqui um compartimento. Vem aí. Eita. Pronto, tá lá embaixo, galera. Isso é... Ele não estou conseguindo levantar bem, porque ele tá segurando com o pano aqui, sabe? Mas isso levanta, ele levanta bem assim. É um compartimento, você botar coberta, botar coisa, sabe? O que tem dentro do sofá aqui. Tem só nessa parte do L. Vou tirar esse pano aqui. Pronto, aqui é o ovo principal, né, galera? Tem que ser bem difícil, ela nunca vai imaginar. Tem aquele ali. Agora os outros pequenininhos, eu vou botar em lugares fáceis. Bora lá. Vou botar um aqui. Onde é o pano? Vamos para trás. Os ombros, os ombros, os ombros. Conta a boca aqui. Mesmo na cara. Aqui não. Aqui não. Aqui não. Aqui não. D... Tá bom, Tito. Ô! Vai pra lá! Vai pra lá! Oxi!... Oxente! Ah! Vou botar um aqui dentro! Vai pra lá! plantão plantão e não vale para lá para lá senão eu vou comer tudo 4 aqui para lá mais um aqui para lá e mais 3 galera nem eu tô lembrando mais eu nem eu tô lembrando aqui tem muitas né não sei se eu peguei esse quarto aqui 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 não vou botar outro no quartel nem eu lembro mais na meia na meia pronto vamos lá chamar ela Caril pode ir procurar seus ovos vamos lá procurar eu vou falar quente ou frio se achar pega achou vai entregando para a mamãe ou para a vovó segurar está aberto está aberto não vai na cola da vovó está frio bora procura está fechado está fechado está fechado está fechado está fechado está fechado está queimando está queimando vocês vão tão pequenininhas está fachado está queimando está queimando só pode ir olhar para ele queimou ela. Ah, quebou, quebou. Possuiu um? Não, não. Oxi, tu não. Achou um. Já achou dois. Tem a mesma coisa. Possuiu um. Aonde tu vai achar um? Ai, me dá uma tadinha, então tá mostrando. Não, não, tu vai achar um não, então. Tu já é bem grandinha. Mãe, eu vou achar um pra você. Vai, continua, não. A mamãe já sabe onde tem um. Acho que ela já tá vendo um, ela. Tá quente, tá quente. Ixi, tá quente. Você fica com um. Obrigado. Ai, ai. Cadê o outro? Já tem três, né? Tem três, mas tem quatro. Tem muitos? Tem muitos, hein? Tem. Ela tá ficando fatigada. É. Deixa ela procurar. Quero ver que ninguém vai achar o grandão. O grandão eu acho que eu vou achar pra mim. Ninguém vai achar o grandão. Não, não, não. Acha o pequeno. Bora, aí. Por aí tá frio, lá não tem. Olha de bastante coberta, carinha daqui. Aqui na sala ainda tem quantos? Deixa eu ver. Tem um, dois, três. Aqui na sala ainda tem três. Eu não sei não. Parece que a minha quadra tá alta. O quê? Isso já tava fora? Tava deitado aqui no sofá? Não parece. Não, tá não. Você achou que tava aí dentro, né? Me deu um susto, bota. Tá queimando, tá queimando. Tá queimando, cara. Achei que você ia tirar e botar de novo, não ia ver o outro. Achou? Achou. Na sala eu acho que aqui tem mais dois aqui na sala ainda. Não tá nas gavetas, não, carinha? Não sei. Pia! Seu favor. A Natália já achou dois. A mamãe já achou dois. Mas você pegou, Natália? Tá queimando, tá queimando. Sua mãe tá queimando. Sua mãe tá queimando. Não, não. Não tá mais nada com sua mãe, não. Tá queimando. O vô tá queimando. Vô? Não, pra cima, pra cima, pra cima. Lá no teto. No teto, não. Tá queimando, Karina? Tá queimando, tá queimando. Karina? Tá queimando, tá queimando. Na seu quarto também tem ovo. Tá queimando, tá queimando. Ixi, aí tá quente Ixi, aí em cima tá quente Ai, tá quente, tá quebando Ah, já achou? Ah, ih Falta um Aqui na sala falta um, falta um, falta um aqui na sala Porque ele acha que tu precisa voltar de novo pra lá Pra onde? Pra cá Não, tá queimando Tá queimando Pô, agora eu vou dar uma dica Aqui já não tem mais, tem no seu quarto Não, tá o quarto Ah, pô, na hora que eu abri aqui ela tava ali olhando Mas calma, tem mais aqui Eu já vejo Eu já tava vendo dois Tá vendo dois? Tá vendo dois? Olha, eu não tava vendo Acende o candeiro lá, Karina Acende, acende o candeiro Ah, quebou, quebou Karina, acende o candeiro, pô, papai Achei que eu queria que ela acendesse e não vesse Acho que aqui Não, ainda falta mais Falta mais aqui Falta mais um Tem mais um aqui A Natália é fadigada, né? Mãe, foi eu A Natália foi doida pra procurar Não, foi eu que vim Tu tem um negócio bem escudido pra Natália Ah, entregou o jogo O Carlinhos tem um negócio bem escudido pra Natália Ela fica apavorada Agora falta o gigante Vou dar uma dica Tá na sala Vou dar uma dica Tá na sala Tá na sala o gigante O gigante tá na sala Esse eu quero ver Quem encontra Ai, ai Esse eu quero ver O gigante Vou ajudar ela a procurar Esse eu quero ver se alguém encontra Valeu Pode ser esses três Pode procurar A Natália é curiosa Tá na sala Não posso falar não Não adianta olhar pra mim Minha mãe A minha mãe Ela tá Achando que eu vou falar Cuidado com o peso ainda Só o pé, Carina Não O carinho tá esparejando Né, Carina O carinho tá esparejando Tá vendo, Dani? Ninguém vai achar Eu sei Eu acho que eu tô lá em cima Mas eu não alcanço a olhar Você vê lá em cima Tá na sala Minha mãe que acha que tá lá em cima Ela não vai colocar pra Carina procurar Mas de lá dá pra ver Só aqui Subindo a mesa aqui dá pra ver Não, não, não Tem uma caixa de rafaela ali Será que é aquilo? Não, não 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 tá não Não sei, tá na sala Tá na sala Não, a gente tá não, mãe A gente tá não Tá na sala Fareja, Carina Fareja A Carina tá farejando Vapá Fareja, Carina A vovó tá farejando O que é o lugar? Então, não tá difícil, não tá? Não Vamos sentar aqui Ó, Carina Vai arrumar Vai arrumar, Carina 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 Não é a galinha que fareja Você tá imitando a galinha Que é cão que fareja Então Dá dica, rapaz Dá dica Papai, é difícil pra levantar fogo Dá dica Quente, frio Tá na sala Nesse esquema Mas que dica Frio, quente Uma hora depois Galera, acho que vou ter que dar corte no vídeo Estão vai ficar muito grande Quente, frio O momento que alguém achar Eu gravo Não, quente, frio Acho engraçado que o Carlinho Não fica nervoso não Eu já tinha Como assim, né? Faz quente, frio Mas aqui na sala tá quente Não tem como fazer mais quente Não, mas eu não gosto Quente, frio Vocês querem arrastar o sofá Ou sai daqui Se vocês quiserem arrastar o sofá Eu vou lá embaixo Não, mas eu não sei Você é importante O sofá é pesado Pra levantar fogo Foi difícil Não, aqui Peraí O sofá é difícil 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 O meu palma O seu filho O meu palma O seu filho Ah, Natália Vai Você não é boazona O meu cachaleiro A minha mãe Fussou aí já Já mexi tudo Eita Ninguém vai encontrar Vou procurar no sofá Vou sair daqui Se eu botar o ovo Dentro do sofá Vai quebrar, né? O sofá é duro Não tem muito espaço Por que você não abre Aquele negócio de cama Talvez pode estar lá, né? Por que você não abre? Pra abrir Não sei onde eu coloquei Eu não posso contar É um lugar Tá brincando, gente Não tá na sala, não Não, tô brincando Tá aqui sim Acha que não ia estar Tá aqui Não, abre Puxa lá aquilo Pra ver se tá lá dentro Não, mas eu não vou puxar Porque ninguém coloca lá Não cabe Não tem como Então não sei Ó, vou marcar mais 10 minutos Vocês procurando Não, mas eu tô Preciso falar a dica Não é assim Tá bom Tá quente Natália tá quente Natália tá quente Tá queimando Natália tá quente Natália tá queimando Eita, essa mulher vai pegar fogo Natália tá quente Tá quente, Natália Tá quente Meu Deus do céu Tá queimando Carina, sai Sai daí Olha a Natália Carina, vai procurar Tá quente no sofá Tá quente Ixi, Maria Nossa, mas o seu ovo é pequenininho Agora tá esfriando A Natália agora tá esfriando Tá afastando, tá esfriando A Carina tá quente A Carina tá quente Nossa, a Carina queimou agora Sai Sai que eu vou levantar o sofá Sai Mas você não colocou lá embaixo, né Lá embaixo é onde? Natália, fecha aí O saco Como assim lá embaixo? Tem que esconder, oi Não, não, não Não, não Não é isso Essa é a melhor Caçada de ovo Vai procurar Ah, Natália achou Você esqueceu do compartimento aí, Natália? Ah, eu nunca sabia A Natália sabia Esse ovo tem que servir com isso Eu nunca, eu nunca mexi isso É por isso que eu botei Por isso que eu tirou essa porcarinha Então eu deixei a dica pra você ver, né Eu baguncei aqui Deixei bagunçada A Natália não Por que que isso tá bagunçado? Eu falei, sei lá Bora, Carina, Aure Tá até suado Logo a Natália vem aqui e acha tudo bem Mas é por isso aí Se eu botar em qualquer lugar aqui vocês iam achar rápido Mas eu vou com o Carlinho Porque eu não consigo não E eu acabo entregando Ele é calmo Eu tô nervoso Ah, mas tava divertido Vocês procurando Não sei se o cara Mas eu pensava Deu outro Igual eu falei Você tá queimando Você tava sentada em cima E vocês perceberam que eu fiquei sentada aí O tempo todo Que vocês tava procurando Eu sei, eu sei Eu abri o meu ovo assim Natália Vocês tava procurando E eu tava bem sentadinha aí em cima de boa Como assim? Vocês igual o povo procurando E eu sentado aí Isso é um compartimento pra guardar a coberta Sim Mas não vai mexer, não é Ali é pra guardar a coberta Vamos ver o que que vem, Carina Eita Deixa Deixa eu ver Nossa, o tamanho do ovo, meu velho Esse é maior do que o que vocês compraram? Não Sim Vocês compraram o pequeno, então É que tinha o de 150 Esse é o de 250 Eita Eita, eita É o filho da mesma Cuidado, Carina Carina, vai cair chocolate pra todo lado Nossa, o tamanho desse negócio aí Cuidado Você pega? Olha lá, Carina Isso aqui eu acho que é Não é? É tipo a caixa de som Ah, veio a Barbie já montada Que maneiro Não, veio a minha, mandei Isso é a caixa de som Galera, isso aqui foi o que a Carina abriu lá na casa da minha mãe E só percebeu que isso aqui é pra fazer desenho, né? É? É, essa base aqui, ó Tira ela aqui, Carina, da base Eita, só embaixo Isso aqui é pra se pintar Você coloca aqui, olha aqui, Carina Você pode perceber que tem, olha ali, mãe Tem o formato de um pincel aqui Olha aqui, olha aqui Você coloca aqui assim e passa a caneta aqui no bichinho Ah, você já tinha dito pra vovó? Nossa, a menina tá linda Ah, já tinha dito pra senhora, mãe? Tinha Isso, não acreditou não? A vovó quer montar assim Esse foi que a vovó deu Esse que foi que o Juraci deu a ela Né, Carina? Esse aí é da... Esse foi que o vovó deu E veio isso aqui Eu não sei o que é esse desenho aí É a Carina que sabe Por que isso não dá pra encaixar? Já tá montado, não Isso não encaixa Isso é só a luz Ela é DJ Ela é DJ, galera Barbie Barbie D-Day Isso não encaixa Não encaixa, filha Isso fica atrás Aqui, só iluminação E a DJ fica assim, ó Não, fica em cima, né? É, também fica assim, ó Olha lá Tchucatá 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 Tchany Viu? Tchucatá Pronto, galera Foi a melhor caçada de ovo Da minha vida Não gostei de enganar essa c 앞 Não, é porque procurei outro ovo Qual outro ovo, gente? Não tinha outro ovo Ela procurou o ovo Que ela te mandou no WhatsApp Entretem pro caro Poco Você mandou o Ronin Vim com ovo Então é isso, galera Beijo pra vocês, tchau Fala tchau pra vocês Tem mais ovo? Ah, tem mais ovo? Não tem mais ovo Ah, esse aqui também vem no ovo Ah, esse também vem Eu não dei outro de ovo Ah, esse aí Esse é pequenininho, né? Esse não é ovo de Páscoa Tava procurando esse ovo E eu pensava que ele Será isso? É pra quem? Looney Tunes É seu Esse é meu É meu? Abre Não, esse é seu Você abri Eu tava ao lado Abre esse e não vai ver o que que vem Ah, esse também tem, né? Chocolate Cadê a vasilha de chocolate, Natália? Ixi, esse veio tão pequenininho O ovo tão grande Que veio o negócio Vou provar Chocolate Ixi Eita, veio o que eu não gosto Só pra fazer uma tatuagem Ah Viu? Já se arrependeu de te dar do ovo, né? Eu gostei E fez carimbo, mãe Carimbo Vou fazer esse carimbo na mamãe Carimbo a testa da 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 mamãe Tchau Eu vou falar Eu vou falar